Olá, eu sou a professora Gencarla Bombonato, vamos estudar agora língua portuguesa. O assunto de hoje é interpretação e compreensão de textos. Qual é a dificuldade desse tipo de assunto? A teoria mesmo, para explicar o que é interpretar e o que é compreender, é muito simples. A explicação é muito rápida. A dificuldade é que você tem que entender que cada texto tem a sua forma de construção. Então, uma dica que eu dou muito em relação a questões de compreensão e interpretação é que você resolva muita questão para você entender como é ler o enunciado, buscar as informações que são solicitadas, entender como o texto foi construído. Também é bom estudar por banca, bem certinho. Então, isso ajuda bastante você na hora de fazer uma questão dessas. Uma dificuldade que você pode encontrar bastante em relação a questões que envolvam a compreensão de textos é o texto que você tem em mãos. Se você tiver um texto literário ou um texto que, às vezes, é de uma área da qual você não tem muito conhecimento, sei lá, uma área de psicologia que você não domina, uma área de filosofia. Então, às vezes, o texto de apoio é muito difícil também. Aí, sim, você tem que ter esse cuidado para ter prática constante de questões para poder fazer isso na prova. Então, eu vou destacar aqui alguns pontos importantes e alguns erros comuns que os alunos cometem quando fazem questões que envolvam compreensão e interpretação. Então, a primeira coisa que tem que entender, a interpretação e a compreensão de textos, e você pode encontrar também um outro nomezinho que é intelecção, tá? Ó, intelecção, que é a mesma coisa, tá? A intelecção de texto parte do princípio de você compreender e interpretar um texto. Então, muda o nome, mas a lógica é a mesma. O que eu vou destacar agora para você? As questões que envolvem essa compreensão de texto, elas giram em torno de dois tipos de situações. Uma delas é a decodificação das informações e a outra é a inferência das informações. Qual a diferença entre uma coisa e outra? A decodificação, ela está marcada em relação ao que está expresso mesmo, tá? O que está ali explícito, escancarado. Então, você decodifica, por exemplo, como o texto foi construído, você decodifica se tem uma citação no texto, se tem um conceito, você é praticamente olhar o que está escrito mesmo ali. Isso é decodificar. É um processo necessário nesse tipo de questão de compreensão. E a inferência, aí, o que ela traz para você? A inferência trabalha com o que está subentendido. Aqui, você vai trabalhar com o que está implícito. Como a gente fala aí na linguagem popular, nas entrelinhas. Então, a dificuldade de um texto é porque você vai ter questões que ficam ou só no nível de decodificação, aí é só você olhar o texto pelo texto mesmo, ou algumas questões, elas vão além desse nível e partem para a inferência. E a inferência, ela se torna difícil por isso, porque você precisa ver o que está subentendido, o que está ali implícito, o que você consegue deduzir pela leitura. Não é tão simples assim. Algumas vezes, a inferência se torna simples. Outras vezes, você vai perceber que é um pouquinho mais complexo. Muitas questões que tratam com inferência, elas não trabalham, por exemplo, às vezes, com algo que está escrito no texto. Você consegue perceber que você lê o texto e dá para deduzir isso, mas não está escrito, expresso. Então, sempre pense assim. Os textos, eles vão sempre sendo construídos, sempre com a decodificação e inferência. O que diferencia? Algumas questões vão ficar no nível da decodificação, de você só encontrar as informações básicas ali, um dado, uma estatística, um exemplo, ou elas vão partir para a parte da inferência. É o momento de você entender o que está além do que está ali escrito na sua frente. Não é uma coisa muito simples, tá? Fazer a inferência. Mas isso daqui, você só consegue perceber com a prática constante de questões. Outra coisa importante que você tem que entender para ir bem numa questão de compreensão é perceber que o texto vai sempre estar organizado entre uma ideia central e algumas ideias secundárias. Então, o que é a ideia central? Essa ideia central aqui, ela está presente em todo o texto. Todo, tá? Então, como é que eu percebo isso? No decorrer do texto, você percebe que em todos os parágrafos essa ideia aparece de alguma maneira. Isso é a ideia central. Essa ideia, geralmente, vai aparecer sempre onde? No início do texto. Você vai lá no início, no primeiro parágrafo, e você já consegue perceber que ali está marcada a sua ideia central. Todo texto, não existe um texto coerente, coeso, com progressão textual, se ele não tem uma ideia central. Porque é a partir dela que você faz tudo no seu texto. E aí, a ideia central, você tem amarradas as ideias secundárias. É como se fosse assim, é uma dependência. A ideia central, ela é grande, abrangente, e as secundárias vêm para complementar, vêm para justificar alguma coisa que é a ideia central. Como é que você pode encontrar ideias secundárias? Aqui, você vai encontrar, por exemplo, algum tipo de justificativa. Então, você pode encontrar justificativas, e elas vão explicar alguma coisa da ideia central. Você pode encontrar exemplos. Exemplos, geralmente, são ideias secundárias. Você pode encontrar comparações. As comparações também são ideias secundárias. Você pode encontrar algum tipo de retrospectiva histórica. Um histórico também faz isso. Você pode encontrar alguns dados, estatísticas. Então, tudo isso daqui, o que acontece? Quando você vai construir o seu texto, você precisa, claro, trazer informações sobre aquele assunto. Então, as ideias secundárias fazem isso. Todas elas, de alguma maneira, estão amarradas à ideia central. Então, quando você lê o texto, você tem que perceber qual é a ideia principal a ser apresentada. Claro, muda um pouco o tipo de texto. Se é um texto só informativo, você vai ter somente dados amarrados a ele, ou exemplos. Se é um texto argumentativo, você vai ter muita explicação a partir disso. Então, sempre pense assim. Há uma ideia central que está presente em todo o texto, e ela já vem marcada no início. E ideias secundárias que vão aparecendo no texto para se amarrarem à ideia central, sempre desse jeito. Porque se não for assim, o texto vai ficar um texto sem coerência, sem progressão textual, sem coesão. E o texto precisa estar assim. É a mesma coisa quanto você vai fazer uma redação. Por exemplo, a redação. Tem como você começar a redação, colocar um assunto no primeiro parágrafo, um assunto no segundo, um no terceiro, e um não estar amarrado ao outro não pode? O texto tem que ter uma unidade temática, que é a ideia central. Então, atenção quanto a isso. Tem que achar a ideia central e buscar entender as ideias secundárias. Outra coisa importante em relação aos enunciados das questões. Por quê? O enunciado vai te dar algumas pistas de como você tem que ler essa questão. Por exemplo, quando você trabalha com questões que tem segundo o autor, o texto afirma, de acordo com o narrador, de acordo com o autor, de acordo com o texto. Ou os frases genéricos, por exemplo, são frases soltas, genéricas. Quando você trabalha com esse tipo de enunciado aqui, esses enunciados aqui ficam muito mais no plano da decodificação. De você olhar no texto e, ah, beleza, está aqui a informação. Ah, no segundo parágrafo fica bem evidente a resposta. Ah, nessa parte está bem clara a resposta. Então, aqui essa parte de segundo o autor, o autor o texto afirma, de acordo com. Aqui você vai ter muito mais a parte que a gente chama de decodificação. Aquela parte do nível que está expresso. Quando você vai para enunciados como? Depreende-se, infere-se, pode-se deduzir, conclui-se. São enunciados que aqui eles vão estar amarrados no campo da inferência. O que é a inferência? São deduções, claro, deduções possíveis. Então, a inferência é marcada por deduções. Isso é importante que você entenda. As deduções são possíveis, claro, dentro do limite do texto. Por exemplo, se você um dia encontrar alguém com a mão enfaixada. Enfaixou aqui, só a mão assim. Enfaixou a mão, foi até assim a parte do braço aqui, por exemplo. Você, o que você tem certeza? De que a pessoa machucou a mão, tá? O que ela fez você não sabe, sabe que ela machucou a mão. Então, isso daqui é a decodificação que você fez. Você viu que ela está com a mão enfaixada, provavelmente porque ela machucou, né? Ninguém enfaixa. Bom, pode ser que sim, mas normalmente a pessoa normal não enfaixa a mão só pra enfaixar, né? Então, beleza, tá aqui. Agora, você pode deduzir que ou ela machucou o punho, ou a pessoa quebrou, ou ela machucou, sei lá, caiu e machucou a mão. Você pode fazer muitas deduções, que são possíveis. Você não tem certeza do que aconteceu, mas pela mão enfaixada você consegue fazer inferências. Você consegue deduzir alguma coisa, que ela pode ter machucado, pode ter quebrado a mão, pode ter apenas feito algum tipo, sei lá, deslocou alguma coisa, machucou o punho. Alguma coisa assim. Então, você não tem certeza, mas você consegue deduzir. O que você tem certeza? Que ela está com a mão enfaixada. Isso é decodificação. Então, inferência, alguma coisa aconteceu, um acidente, alguma coisa fez com que fizesse isso com a mão da pessoa. Então, o campo da decodificação e referência, eles são muito próximos. A decodificação é o que você vê. A inferência é o que está subentendido. Essa é a ideia principal em relação a diferentes enunciados. Pensando nisso, eu vou destacar agora para você uma coisa que são alguns erros bem comuns de pessoas que resolvem questões e acabam errando muito na hora de resolver uma questão. São erros muito comuns, tá? Quais são eles? Uma, extrapolar os limites do texto. Como assim? Quando a banca te traz um fragmento de texto, você tem que ficar preso àquele fragmento ali e só. O que for além daquilo não vale. Então, você só vai considerar para a sua resposta o que está naquele texto só. Ah, e se você já leu o texto em outro momento, aquele texto está na prova, e você sabe que tem mais informações, esqueça. O que vale é o que está aqui na prova. Tem que ficar dentro dos limites do texto e não extrapolar, não ir longe, lá para as nuvens. Tem que ficar aqui dentro. Outra coisa, reduzir o significado. Por exemplo, eu falei que nós temos ideias, a ideia central e as secundárias. Então, você precisa identificar a ideia central e saber que existem várias ideias secundárias. O erro é quando a pessoa, ela acha uma ideia secundária e acha que aquela ideia é a principal. Aí você reduz o texto. Você acaba achando que a ideia secundária é mais importante que as outras. E não. A ideia principal é a mais importante, a ideia central. E as secundárias são ideias que vão sendo acrescentadas. E outra coisa, discordar do texto. Discordar, ficar discutindo com o texto, não. A banca não quer saber a sua opinião sobre aquele assunto. Ela não quer saber nada, nem o que você pensa. Ela vai te dar uma questão e você tem que resolver a questão daquela forma e ponto final. Então, cuidado muito com esses erros, tá? É muito comum no fazer isso. Ele ir além dos limites ou ele reduzir muito o texto só para aquela ideia fechadinha ou discordar do texto. Não, não é para fazer isso. Por exemplo, olha essa frase aqui, para a gente só poder entender então como é que a gente pode compreender uma frase. Se eu falar para você assim, no século atual, as mulheres ainda sofrem abusos relacionados, relacionados a violência doméstica, tá? O que é que eu tenho aqui de informação decodificação? Informação que está evidente. Eu sei que as mulheres, elas sofrem violência doméstica. Essa é minha ideia principal, eu sei que isso acontece hoje em dia, no século atual. Então, isso aqui é uma decodificação que eu faço. Agora, quando o texto me traz aqui, ó, ainda, este ainda me possibilita uma inferência. Por exemplo, se eu falei que no século atual as mulheres ainda sofrem, que significa isso, que no século anterior isso acontecia também. Não está escrito aqui, ó, no século passado as mulheres sofriam, não. Não está escrito isso. Mas pela presença do ainda e do que eu decodifiquei, eu consigo fazer a inferência de que no século passado as mulheres também sofriam abusos relacionados a violência doméstica. Então, essa é a ideia. Aqui nós temos a decodificação, decodificação, que é o que você entendeu de informação pontual, que está aqui em azul, ó. Hoje as mulheres sofrem violência doméstica. Pronto, já entendi isso. E a inferência fica por conta dessa presença aqui da palavra ainda, que me dá essa ideia de que isso aqui também já acontecia antes do século atual. Isso é inferência, não está escrito, mas eu consigo deduzir pelo que eu tenho de informação aqui. Então, tenha cuidado na hora de perceber essas diferenças aqui em relação a decodificar um texto e a fazer inferências dele. Isso é bem importante que você entenda. Agora, para ficar um pouquinho mais claro, o que eu vou fazer agora? Agora, nós vamos fazer algumas questões e a minha intenção não é nem resolver tanto a questão pela questão, mas é orientar você como é que eu faço a leitura de um texto. Começo por onde? Como o texto foi organizado? Como ele está articulado? Como que eu percebo isso? O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer uma leitura juntos, tá? Do primeiro texto aqui, que pertence a uma questão de prova. Eu busquei textos de provas até para você também perceber e ter um pouco mais de contato com textos mesmo, de questões mesmo. Então, aqui o que eu vou passar para você? Como o texto foi organizado? Como ele foi articulado? E como é que eu percebo essas diferenças? Então, olha só. O primeiro parágrafo de um texto, ele é muito importante. Geralmente, é neste parágrafo que você identifica a ideia central. E os parágrafos que se vêm a seguir, a ideia é que eles tragam as informações adicionais, secundárias e tudo mais. Então, olha só. No comecinho, ele fala assim para você. Além do ato instintivo, inconsistente, automático, puramente reflexo, evitação do sentimento doloroso, ocorre a infindável série de gestos intencionais, expressando o pensamento pela mímica, convencionada através do tempo. Aí, ele fala essa e coloca assim, a expressão linguagem de sinais é algumas línguas diferentes. Tem merecido ensaios de penetração psicológica, indicando a importância capital como índice de desenvolvimento mental. Então, olha só. Me acompanha aqui. Neste texto aqui, vamos fazendo juntos, tá? O que nós temos como informação aqui bem legal? Neste primeiro parágrafo, tá? Você sempre tem que ir por parágrafo, entender isso, cada parágrafo vai ter a sua construção. Então, neste primeiro parágrafo, o que nós temos? A banca começa ali com o texto, fica fazendo uma enrolação, além disso, disso, disso. E ele fala, ocorre a infindável série de gestos intencionais, expressando o pensamento pela mímica. Então, o que nós temos aqui de informação? Nós temos os gestos. O texto, ele vai falar dos gestos intencionais. Aqui, você tem que perceber o que fica mais evidente no parágrafo. E você fala, expressando o pensamento pela mímica. Então, aqui nós já percebemos que, neste primeiro parágrafo, tem as informações que são as mais importantes, tá? Aqui é o que você percebe que é o que fica evidente no parágrafo. Então, essa primeira parte é o assunto. Então, aqui nós temos o assunto. O segundo período ali, desse primeiro parágrafo, é só uma informação adicional. Então, aqui nós temos o assunto, temos a ideia central e tudo mais. É isso que ele faz aqui. Agora, continuando, nós temos o nosso segundo parágrafo, tá? Vamos fazer juntos aqui agora a leitura, para você perceber isso melhor. Nesse segundo parágrafo, que ele traz aqui. Desta forma, o homem liberta e exterioriza o pensamento pela imagem gesticulada, com áreas mais vastas no plano da compreensão e expansão que o idioma. Então, aqui, esse parágrafo, ele vai trazer, claro, uma informação que vai ser acrescentada ao primeiro. E ele fala aqui, o homem liberta e exterioriza o pensamento pela imagem gesticulada. E ele compara aqui, ele faz uma comparação. Esse pensamento pela mímica, ó, vou fazer um aponte aqui, ó. Esse pensamento pela mímica, o texto afirma, isso aqui é o argumento que ele faz, ele é muito maior do que simplesmente a expressão pelo idioma. Então, ele faz uma comparação do pensamento pela mímica e faz aqui, ó. Compara isso, faz uma comparação, uma comparação aqui com o idioma. E fala aqui, a expressão do pensamento pela mímica é muito mais ampla do que puramente o uso do idioma. Essa é a argumentação. Aí, para explicar isso daqui, a banca traz uma informação, o texto traz uma informação adicional só para explicar ali, ó. Primeira forma da comunicação humana, mantém sua prestigiosa eficiência em todos os recantos do mundo. As pesquisas sobre a antiguidade e valorização de certos gestos, depoimentos insofismáveis e certos temperamentos pessoais e coletivos. Índices de moléstias nervosas a partir dos estudiosos. É só a argumentação aqui, a informação principal é essa daqui, ó, que está no segundo parágrafo, tá? E o que vem além, a mais, é só para acrescentar informações. Depois, temos o terceiro parágrafo. O que é que faz o terceiro parágrafo? O terceiro parágrafo, ele vai continuar na mesma perspectiva, terceiro parágrafo, E ele fala assim para você, a correlação dos gestos com os centros cerebrais, ativando-lhes a capacidade criadora, e não esses, aqueles, possui presentemente um alto número de defensores. Esclarece-se atualmente a antiguidade e potência intelectual da mímica como documento vivo, milenário e contemporâneo, individual e coletivo. O que interessa aqui é você perceber o seguinte, essa ideia de que o pensamento também é feito pela mímica, isso é muito importante. No terceiro parágrafo, aqui ele fala que há muitos defensores desta teoria. E é aqui a minha ideia que vai ser acrescentada aqui, o resto é só explicação, informação adicional. Vamos agora para o nosso quarto parágrafo. Você percebe que tudo até agora está girando na ideia de que existem gestos intencionais e o nosso pensamento também é expresso pela mímica. Olha como isso aqui vem sendo reforçado durante todo o texto. Então, o quarto parágrafo está assim. Então, o que acontece? No quarto parágrafo, vou buscar aqui de novo. Eu tenho essa ideia aqui e ele traz mais uma exemplificação para reforçar essa ideia. De que esse uso dos gestos, das mímicas, ele já vem também desde a infância. Nós começamos com isso na infância e levamos isso sempre. Então, veja que ele vai articulando aqui de novo. Aí ele traz só aqui um exemplo. Os desenhos paleolíticos registram os gestos mais antigos, de mão e cabeça. E toda literatura clássica, história, viagem, teatro, poemas, mostram nos gestos sua grandeza e expressão insubstituível. São só exemplificações, mas a ideia também está aqui reforçada. Aí temos o nosso quinto e último parágrafo. Então, nesse quinto parágrafo aqui, o que acontece? A banca, de novo, vai trabalhar com a mesma perspectiva e fala assim. Não existe, logicamente, a mesma tradução literal para cada gesto. Aí ele fala assim, de novo, pensando na ideia dos gestos intencionais, pensamento pela mímica, ele fala agora aqui neste parágrafo que... Isso é uma informação a mais que ele traz. Ele fala aqui, a mesma tradução literal não existe. Então, não há, ó, não há a mesma tradução literal para cada um dos gestos. É isso que ele mostra aqui. Aí ele fala, na famosa história... Ele agora vai te dar aqui uma justificativa com um exemplo. Na famosa história popular da disputa por acenos, Cada antagonista entendia o gesto contrário de acordo com o seu interesse. Negativa e afirmativa, gestos de cabeça na horizontal e vertical têm significação inversa para as chineses e ocidentais. Este é a língua, é insulto na Europa e América e é a saudação respeitosa no Tibete. Vênias, baixar a cabeça, curvar os ombros, ajoelhar-se e levar a mão à função, universais. A mecânica da adaptação necessária a outras finalidades do convívio explica a multiplicação. Então, ele só afirma que não há uma mesma tradução e explica isso aqui e dá alguns exemplos. Então, veja que o texto inteiro, ele trabalha no intuito de falar o que ele trouxe no começo. Nós temos gestos que são intencionais, que nós fazemos por intenção mesmo. Esses gestos, eles expressam o pensamento e ele é feito por meio da mímica. E ele começa, a partir dos outros parágrafos, reforçar essa ideia de alguma maneira. Compara com o idioma e fala que ele é muito mais amplo que o idioma. Ele fala que há muitos defensores dessa mesma ideia. Ele fala que os gestos já vêm desde a infância e são continuados. E ele fala que não há uma mesma tradução para cada um deles. Então, veja aqui. Tudo que vem a partir do segundo parágrafo, nós temos uma ideia secundária. Entender isso é compreender o que o texto me traz de informação. Agora, vamos para a questão de uma forma bem específica. Nesse enunciado, você tem lá, de acordo com o texto. Então, se é de acordo com o texto, é uma questão puramente de decodificação. Então, está assim. Vamos para a letra A. Ainda que de eficácia limitada, a linguagem gestual tem lugar no desenvolvimento do homem desde o início da comunicação verbal. Aqui, cuidado com algumas palavras que são colocadas no meio dos enunciados. Ainda que de eficácia limitada, a linguagem gestual é limitada? Não. O texto, ele mostra que o pensamento, ele pode ser expresso pela mímica. Ele mostra que existem várias formas, dá muitos exemplos. Então, não é uma eficácia limitada. Por isso, ela fica errada. Letra B. Embora a linguagem gestual ou mímica não se limite ao idioma de quem a utiliza, ele fala mesmo isso, que ele é muito mais amplo que o próprio idioma, diferenças culturais chegam a atribuir sentidos contrários ao mesmo gesto. Ele não faz isso? Ele faz no último parágrafo, ele mostra que não existe a mesma tradução literal para cada gesto. Ele dá alguns exemplos de como um é o contrário do outro em alguns lugares. Então, a letra B, você já viu que está bem legal. Então, guarde a letra B. Letra C. Uma vez que a utilização da linguagem gestual é intensa na infância, mesmo que dispensável na vida adulta, o texto fala que ela é dispensável. Não, ele fala que vem desde a infância e ela continua, não acaba. Ele fala que não abandonamos seu uso pela existência inteira. Então, está errado ali. D. Ao contrário, por exemplo, da língua de sinais desenvolvida para deficientes auditivos, a mímica presente desde a infância é preponderantemente de caráter instintivo? Não. No início é o caráter, gestos são intencionais e não instintivos, quando ele fala do pensamento pela mímica. E na última, a despeito dos idiomas, a vantagem da linguagem de sinais é a suposidade generalizada de efetivar a comunicação entre os mais diferentes povos? Não, ele fala no último parágrafo que a tradução não é literal para cada gesto. Cada lugar tem a sua forma de tradução. Então, não dá para se letrar e realmente a B é a mais adequada. Seguindo o mesmo texto, olha a nossa próxima questão. Aí, essa questão agora, o que ela trouxe? De acordo com o texto, de uma forma geral. Nesta outra questão, ele daí já faz um recorte. Olha só. Ao utilizar de diferentes línguas para referir-se à expressão do pensamento pela mímica, primeiro parágrafo ou autor. O que ele quer mostrar? Ele fala, ele traz um recorte do primeiro parágrafo, ele quer que você deduz agora. Como que eu sei que ele usa de diferentes línguas? No começo ele fala assim para você, bem no começo do primeiro parágrafo. Essa, ele coloca lá, são quatro termos de línguas diferentes, idiomas diferentes, para mostrar que tem a mesma, a mesma nomenclatura, o mesmo termo tem traduções diferentes. O que você percebe aqui? O texto inteiro já disse que existem línguas, existem gestos diferentes e não há uma tradução literal para isso. E ele mostra que cada lugar tem a sua forma de fazer isso. O que vai ficar mais adequado aqui? Vamos ler as opções de resposta. Letra A. Confere um caráter particular à linguagem de sinais? Particular não, né? O texto inteiro fala que isso é muito abrangente, então não é particular. Letra B. Ilustra a diversificação da linguagem de sinais que muda em consonância com a língua falada em cada lugar? Não. Ele não falou que a linguagem de sinais muda em consonância com a língua falada. Ele fala que uma coisa são os gestos, outra coisa é o idioma. É diferente. C. Representa a infinável série dos gestos intencionais, muito embora decodificáveis, independentemente da língua das pessoas. Ele fala que a tradução nunca é literal, cada lugar tem o seu jeito, então não dá para ser letra C. Letra D. Subentende-se a ligação intrínseca da linguagem de sinais e idioma falada por quem a utiliza. Existe uma relação intrínseca entre linguagem de sinais e idioma falada? O texto não fala isso. Então, extrapolou a informação que o texto me traz aqui. E aí, sugere que o interesse por esse assunto não é exclusiva, não é exclusividade sua. Ao contrário, o autor, não é só ele que pensa, não é só ele que se interessa por isso. Ao contrário, está disseminado entre os mais diversos povos. Isso mesmo. Ele fala que há muitas pessoas que querem entender isso daqui. Então, veja que o texto, a ideia é sempre cuidar assim. Além de você entender o texto, tem que entender sim o enunciado das questões e verificar o que a questão espera que você perceba. Claro que tem muita coisa sobre. O que você vai fazer daí, depois de terminar essa aula aqui? Entenda então que existe decodificação e inferência. São dois níveis importantíssimos de entendimento de um texto. Você tem mais questões aqui no material, vou deixá-las para você depois treinar um pouquinho, tá? Que a ideia, eu falei no começo, é treinar muito. Então, além de você perceber toda essa dinâmica que nós fizemos agora na aula e agora de você praticar, pegar as questões que estão aqui e treiná-las um pouco mais. Para perceber como é que eu faço esse trabalho de ler um texto, achar a ideia central e as ideias secundárias. Legal? Então, bom trabalho para você e até o próximo encontro. Legal. 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 E aí